Zé Roberto, vamos cantar mais uma. Zé Roberto, grande ídolo da música popular brasileira, um dos reis da Jovem Guarda, João Inácio Show! Para de amar, não quero ver você chorar Vou confessar, me quero bem O meu amor ainda é seu Se eu partir, se eu não ficar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar Deixa eu contar uma coisa pra vocês Quando eu era menino, 12, 13 anos Mas você ainda é um menino Você também é, compadre Quando eu era menino, eu botava a radiola lá em casa Juntava os amigos e ia escutar José Roberto A galera de 12, 13, 14, 15, 20 anos era louca pelo Zé Roberto Aí eu não sabia que um dia, depois, no futuro Zé Roberto era ídolo nacional Cantado em todo o Brasil Aplaudido, ovacionado em todo o Brasil Eu não sabia que um dia ia ser amigo do Zé Roberto É importante que um dia para sempre